Dô aí, que ele nos abençoou com esta segunda-feira. Então, vamos lá. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar as mãozinhas e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai vocês? Positivo ou negativo? Eu vou com a amizade. Meio? O Arthur Campos está positivo. O Sarah está positiva. O Wes está positivo. E você, Milena? Tudo lá em cima? Tudo lá em cima. E você, José? Ih, o José está baixo. Cheio de... Sabe o quê? Hoje eu já peguei um rato na minha casa, minha avó. Já masquei na minha bicicleta. Ai, meu Deus. Pati a cabeça no mortal, na piscina. Bem aqui. Nosso Cristo. Só fazendo artes. Ai, aconteceu essa coisa aí. Você, Arthur Mendonça? Você está positivo ou está negativo? Ah, o Arthur Mendonça está positivo. O Arthur Campos também está positivo. Se ontem foi aí domingo, hoje é? Segunda-feira. Segunda-feira. Nossa, que desvão. A Milena está aí. Falou mais animado aí. Segunda-feira. Segunda-feira. Dia sete. Dia sete. Dia sete. Muito bem. Hoje é segunda-feira. Que dia mais feliz? Quantas coisas bonitas. A tia nos diz. Dó, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré. Ré, ré, ré. Do só, fá, mi. Mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Sete dias. A semana tem. Quando uma vai. A outra logo vem. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Sábado e domingo. Que bom. Que bom. Hoje, então, é segunda-feira. Dia sete. Igual o Arthur Campos falou. Do mês de? Devembro. 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 Do ano de dois mil e... Dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Muito bem. E como que está o tempo hoje? Pra mim, tudo chovendo. Pra mim, tudo negativo. 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 Tô chovendo. Hoje, o tempo está chuvoso. Porque não tem sopre. Não tem sol. A janelinha fecha. Quando está chovendo. A janelinha abre. Se o sol está aparecendo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. O guarda-chuva abre. Quando está chovendo. O guarda-chuva fecha. Se o sol está aparecendo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Cai chuvinha. Neste chão. Cai chuvinha. Vai molhando a plantação. Uma gotinha. Duas gotinhas. Três gotinhas. Cai chuvinha. Neste chão. Cai chuvinha. Vai molhando a plantação. Então hoje aí é segunda-feira. O nosso tempo está aí chuvoso. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Então quase chegando o Natal. Quase chegando o Natal. Quantos dias falta do campus? Para o Natal? Dezessete. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dias aí para o Natal. Está quase chegando aí o dia do Natal. E hoje é segunda-feira. É dia de vocês contarem aí as novidades. O que vocês fizeram aí se fim de semana, sábado e domingo, sexta-noite. Vamos começar lá pelo José. Tem novidades? Conte-me tudo e não me esconda nada. Você está de boa em casa? Eu fui na casa da amiga da minha mãe, igual eu falei. Bateu o corpo. Bateu a cabeça no chão. No chão, não. Na borda. Na piscina. Ai, que perigo. Mas o que? Até que foi macio. Eu fiquei assim, racha. Conte-me mais. Mais o que? Ai, ontem fiquei em casa. Só que cheguei o ombro. Brinquei no próximo tempo. Ah, muito bem. Aproveitou aí bastante. Brincou bastante. Machucou aí. Ai, ai, ai. E você aí, Sara? Tem novidade? Tenho. Conta-me tudo e não me esconda nada. Eu fui... Pai, onde eu fui mesmo? Ih, já esqueceu. Ah, agora eu lembro. Outro dia eu fui lá na vovó no restaurante. Ah, que chique. Foi comer fora. E eu fui tomar sorvete. Tava calor, né? Esse fim de semana. Aham. Sábado, né? Ontem tava mais frio. Mas o que? Eu fui lá, 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 lá pra comer sobremesa, mas não deu tempo. Não deu tempo. Então, eu comi beterraba. Muito bem. Alimento saudável. Eu comi carne, eu comi tomate. Muito bem, Sara. Alimentos saudáveis aí. Arroz e feijão também. Muito bem. Langô. Nossa, que prato bonito, hein? É, eu não tirei uma foto. Muito bem. E você aí, Milena? Tem novidade? Tenho. Conta-me tudo. O que você fez aí esse fim de semana? Até eu comi pizza no sábado. Que delícia. Também sorvete. Muito bom. Eu já ganhei um jogo novo, tá? Eu ganhei um jogo novo. Qual jogo você ganhou? Um jogo de dama. Ai. Eu aprendi a jogar. Quem que te ensinou a jogar a dama? A mamãe. Ai, que legal, Milena. Nossa, quantas coisas legais você fez aí. Eu não tenho mais novidade. Não tem mais? Então, tá bom. E você aí, Arthur Campos, tem novidade para contar? Sim. Conte-me tudo, então. O que você fez aí? Eu fui na rua. Eu fui no pub. Comer o quê? Uma pastinha. Ai, que delícia. Fala o tempo, Papai Noel. Eu fiz mais sete presentes. Mais sete? Tá na árvore. Fala pra você. Tá na árvore. Nossa, que legal. Papai Noel. Eu tô contando os dias, por favor. Isso eu tô contando os dias. Doido, Papai Noel. Aí, Arthur. Conta pra tia, filha. Conta pra tia do... Então, a gente tirou o amigo oculto. Fala. Amigo oculto. Fala. Fala, gente. A gente. Tirou. Tirou. O amigo. 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 Oculto. Aqui em casa. Aqui em casa. Nossa, vocês vão fazer aí. Amigo oculto. Que legal. Eu nem posso contar isso pra ninguém. Não pode. É segredo. Ai, meu Deus. É só pra tia do... É só pro papai. Só o papai. Papai, que vai contar. Fala, assim, eu brinquei muito. Eu brinquei muito. E joguei videogame. Não. E pronto. Não. Aí, o filme que fala pra tia. Eu tava vendo o Chacimado. Você tava vendo o quê? Chacimado. Nossa, é legal. É um filme de tubarão. Que boa. Que boa. No formato. Nossa, que boa. Deve ser muito legal esse filme. Muito. Então, só isso. Só isso. Muito bem. Beijos. E você aí, Arthur Mendonça, tem novidade? Uhum. Então, eu fui... Brinquei. Uhum. Assisti televisão. Andei de bicicleta lá na casa do Pedro. Você foi lá no Pedro? Uhum. E tinha um campinho pertinho da casa dele. Que legal. E aí, Brinquei. E só... Só tudo isso? Que legal. Que bom que vocês brincaram aí bastante. Aproveitaram aí bastante. O Enzo, hoje, o microfone dele não está funcionando. Aí, amanhã, você conta. Tá bom, Enzo? Então, tá bom. Então... Essa semana é a nossa última semana de aula. Olha só como vocês venceram aí o ano. Olha como... Tá gostando desse dia? Tá gostando, né? Tá gostando, né? Dessa semana. Nós estamos aí bem contendo. Ele só quer que não tenha mais aula. Estamos chegando aí ao final do ano de 2000. Nós estamos chegando aí ao final de 2000. Chegou a vacina. Chegou a vacina, né, Arthur? As vacinas estão ficando prontas aí. Pra gente conseguir aí, ó, tomar a vacina. Pra gente poder... Retornar aí as aulas. Hoje eu tô precisando tomar a vacina antes. Retornarmos aí nas escolas. E nós temos aí só motivos para agradecer. Mas antes da gente começar aí a falar, a tia Bia vai passar aí um videozinho contando uma história. Nós já até ouvimos essa história. Faz um tempinho aí, na época das parábolas, mas a tia Bia vai colocar pra gente ouvir aí novamente a história aí. Vou colocar pra vocês verem. Hoje o cara só deu uns fogos grandão ali que eu fiquei quase surda. Ai, meu Deus. Vamos aí ouvir agora o vídeo. O vídeo. O vídeo. Olá, crianças. A história de hoje se chama O Homem que Agradeceu. O verso pra decorar está no livro dos Salmos, capítulo 30, verso 12. E diz Meu Deus, eu te darei graças para sempre. A mensagem é Adoramos a Deus quando agradecemos a Ele. Você já deu alguma coisa a alguém que não lhe agradeceu depois? Como você se sentiu? Há muito tempo, Jesus curou alguns homens. Vamos ver o que eles fizeram. Jesus e seus discípulos caminhavam por uma estrada em direção a Jerusalém. No caminho, chegaram a uma pequena vila e dez homens olhavam à distância. Jesus! Mestre! Venha piedade de nós! Jesus sabia que eles tinham uma doença chamada lepra. As pessoas com essa doença têm feridas no rosto, nas mãos e até nos pés. Podem tropeçar e machucar os pés e não sentirem nada. Podiam queimar o dedo e nem perceber. Mas isso não era o pior. No tempo de Jesus, os leprosos não podiam morar nas cidades com suas famílias para não contaminá-las com a doença. As famílias tinham que sair da cidade e deixar o alimento para os leprosos em um determinado lugar e ir embora bem depressa. Se alguém se aproximasse dos leprosos, eles deveriam gritar Imundo! Imundo! E correr em outra direção para que a pessoa que se aproximou não ficasse doente também. Esses dez leprosos tinham ouvido falar de Jesus. sabiam que ele tinha curado muitas pessoas e queria que ele os curasse também. Foi por isso que chamaram por ele. Jesus os amava e queria ajudá-los. Então disse Bom, e se mostrem ao sacerdote no templo. No tempo de Jesus, o sacerdote era a pessoa que decidia se alguém era leproso. Ele também era a única pessoa que podia decidir se uma pessoa estava curada. Embora os homens ainda estivessem doentes, eles fizeram exatamente o que Jesus tinha dito. Foram encontrar os sacerdotes e enquanto estavam indo ficaram curados. Suas feridas desapareceram e a pele ficou bonita, macia e como nova. Podiam sentir seus pés de novo e até correr. Mal podiam esperar para ver o sacerdote e poderem voltar para casa. Jesus e seus discípulos observavam os homens. De repente, um deles parou. O homem se voltou e foi em direção a Jesus. Ele estava gritando algumas palavras. Seria imundo? Imundo? Não! Era Deus seja louvado! Deus seja louvado! e correu para Jesus e caiu aos seus pés. Muito obrigado, Jesus! Muito obrigado por me curar! Jesus sorriu. Ele ficou feliz porque o homem tinha sido curado. Também ficou feliz porque o homem tinha voltado para agradecer. Jesus virou-se para os discípulos e perguntou. Eram dez homens que foram curados. Onde estão os outros nove? Jesus gosta de fazer as pessoas felizes e também gosta de ouvir os seus agradecimentos. Vamos sempre nos lembrar de agradecer a Jesus o que ele faz por nós. Seremos como este homem que voltou para agradecer. Este ano nós pedimos tantas coisas, né? Durante esse ano que às vezes no decorrer do dia a dia nós esquecemos aí de agradecer. olha como é importante agradecer. Agradecer também é um meio de nos comunicarmos com Deus. Você lembra aí no meio de comunicação que nós vimos cair que a oração é uma forma de agradecimento é uma forma de comunicação e o agradecimento também é importante. Nós vimos aí no dia 20, dia 30 de novembro no finalzinho do mês nós vimos sobre a gratidão como é importante agradecer, né? Como é importante ser grato tantas coisas que nós recebemos aí, Deus nos abençoou, Deus aí nos protegeu. O meu pai tentou mas a impressora está dando defeito. Tá bom, aí depois você faz. Mas a impressora não está funcionando. Amanhã ele pega lá na escola. Tá bom. Nós temos aí ele nos protegeu não deixou aí por mais que alguns pegaram aí este coronavírus mas Jesus Deus não deixou que nada de ruim acontecesse, né? Ele protegeu aí todo mundo e como é aí importante agradecer. Nós vimos aí na história que ele curou 10 e apenas um voltou aí para agradecer só um aí que foi grato ao Senhor. então nós vamos pegar aí a folhinha nós vamos pegar essa folhinha aqui e vocês vão desenhar aí pelo que você agradece ao Senhor a Deus pelo ano de 2020 aqui em cima vocês vão agradecer e aqui embaixo vocês vão desenhar o que que vocês querem como que vocês querem que seja o ano de 2021 o ano aí que está chegando então aqui então aqui vocês vão agradecer e aqui vocês vão sonhar o que que vocês esperam aí do ano que vem do ano que aí está por vir então vocês então vocês podem aí desenhar desenham aí e tia eu fiz churrasco lá no meu tio ai que delícia tive uma churrasqueira nova nossa muito bem então desenha aí e o meu tio o Renan baixou um jogo no celular dele aí como todo mundo vai ficou lá pra jogar Vamos lá. 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 Boa noite, Tia. Boa noite, Elisa. Que bom aí que você conseguiu entrar. Nós estamos fazendo, Elisa, essa folhinha aqui, ó. Vou te mostrar. Nós escutamos a história aí dos homens que foram curados por Jesus e apenas um voltou aí para agradecer. E como que é importante a gente agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito por nós. Então, nós vamos pegar essa folhinha aqui, ó. E você vai desenhar aqui em cima o que você agradece a Deus pelo ano de 2020, por este ano e o que você espera que seja o ano que vem. Como que você sonha aí que seja o ano de 2021, o ano que está por vir? Por favor, Tia. Por favor, Tia. 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 Se começar alguma guerra, eles vão proteger, eles vão atirar também. Eles vão atirar até conseguir pegar um e prender. Eles não vão estar de fora, não. Muito bem. Isso mesmo. Não estranha um pouquinho, não, porque cada um está mirando para o outro. Um está mirando assim, o outro está mirando para a barriga. Ele está guardando aí a nossa cidade, né? É porque, tia, eu não consegui fazer o braço para baixo, só um. E aí eu falei, eu deveria ter colocado uma cidade ali para ficar bonita. Mas deixa eu ver como ficou o seu desenho. Ô, tia, eu vou mostrar o uso. Acho que depois eu vou desenhar os guarda-tiros. Não tem jeito. Uma massa. E acabei. Deixa eu ver. Nossa, que lindo. Agradeço aí pela família. Espera a vacina, Arthur. Muito bem. Estou esperando essa vacina. Estou esperando essa vacina. Estão ansiosos, né? Estão vindo. Tia, estou muito ansiosa. O Covid é novo. Tia, parece que o Covid ficou 2.500 dias aqui. Eu vou mostrar o meu, porque eu estou muito animado, porque não sei se é assim, sai escutas. Agora, eu vou parar pelo menos. Eu vou parar pelo mais. Acabei, tia Deixa eu ver como que ficou Eu desenhei aqui o presépio Jesus Você é gata Que o Natal é o nascimento de Jesus Eu desenhei Que No outro ano A gente toma Vacina, cabe o covid Que a gente vai poder sair de casa Por isso que eu desenhei aqui Uma cozinha de vacina Muito bem, Elisa Todos estamos aí Ansiosos Pela vacina Tia Se a escola voltar Eu vou abraçar minha mesa pra esse homem Tô sentindo saudade Tô sentindo muita saudade da escola Muita saudade, né, José? Eu tinha imagina a gente chegar lá E a escola tá pegando um fumo Deus me livre Eu, hein? Pra falar Você e seus tratamentos Tia, falta quantos dias pra chegar 2021? Faltam 23 dias Ia, daí eu vou amar Vou amar mesmo 24 dias Porque eu tava pintando aqui Minha mão tá toda suja Vamos aí esperar os amigos terminarem de desenhar Tchau, tchau 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 A bota, Mendoza Uhum O que que você desenhou aí? Eu desenhei a minha mãe, desenhei o meu pai desenhei a minha irmã desenhei a minha irmã Luchália desenhei a minha irmã Ana Luíza e fiz eu e eu fiz o colégio e fiz o campinho do colégio Ai, que lindo! Muito bem, Arthur Mendonça! Ele agradece aí pela família e espera aí o colégio ano que vem? Ah, muito bem! Vamos esperar mais um pouquinho Tem amigo terminando Hoje eu tô pronto Quando eu for sair da aula eu vou lá tem em todos os lugares que tiver Tipo assim, ó Milena, você tá terminando, Milena? Então tá bom Vamos esperar aí O Enzo sai um pouco Oi, tia! Oi! Eu já acabei Me mostra aí Fiz aqui embaixo, ó Ai, que lindo! O que você desenhou? Eu fiz eu fiz a minha mãe e o meu pai Que lindo! E aqui atrás tá o Pedro Quem que é Pedro? É o meu primo Ah! Eu tenho irmão que chama Pedro também que é meu irmão Seu irmão É Pedro o que o nome do seu irmão? Eu tô em casa, tia Tava em casa O Pedro queria ir junto com a minha mãe e com o meu pai lá na fazenda Ah! Quer dizer, no zoológico Então aí, ó Enquanto a Milena vai aí terminando o seu desenho Nós vamos relembrar aí uma letrinha Hoje nós iremos relembrar Quem que conhece essa letrinha aqui? Quem que lembra o nome dela? Ípilão 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 Muito bem A letrinha Y Ela lembra aí um pouquinho a letrinha U Então nós puxamos aqui uma curvinha descemos subimos descemos e puxamos a perninha Então ela lembra aí um pouquinho da letrinha U E nós também temos aí a letrinha Y minúscula que a letrinha minúscula ela sempre começa do chãozinho Então nós puxamos a perninha como se fosse aí fazer a letrinha U desceu puxou o lacinho subiu Então nós vamos relembrar aí a letrinha U U aí a letrinha Y Então vamos lá ó Vamos ver aí o que que existe que começa aí com a letrinha Y A letra do dia é Y Vamos à pronúncia dessa letra Y Muito bem Vamos conhecer agora algumas palavrinhas que se iniciam com essa letra Y Yasmin Iago Iacute Hum que delícia quem aí gosta YouTube onde nós assistimos as nossas aulas Observe agora algumas palavras que tem também a letra Y E ó E ó essa pipoca de microondas E amarra o modelo desta moto E P Esse detergente que usamos na nossa casa E essa foi a nossa aula de hoje A letrinha Y ela veio aí lá do inglês igual a letrinha K e a letrinha W E ela tem o sonzinho aí da nossa vogal I Então por isso que às vezes as pessoas colocam aí no nome ou aí alguma marca que faz aí o sonzinho da letrinha I Então nós vamos pegar aí a nossa folhinha e vocês vão fazer aí a letrinha Y maiúscula e a letrinha Y minúscula Vocês vão passar aqui em cima do pontilhado e depois vão fazer aí sozinhos E a mesma coisa aí com a letrinha Y minúscula Passem por cima do pontilhado Sim, agora eu já tenho essa folhinha Isso Que bom E a mãe pegou lá na escola Ah, viu? Depois vocês vão circular aí Vocês viram aí algumas coisas que começam aí com a letrinha Y Vocês vão circular As marcas que começam aí Vocês vão circular as coisas que começam com a letrinha Y Vão circular e depois vão contar quantas marcas vocês encontraram aí com a letrinha Y Então vocês vão fazer aí a letrinha e depois circular lá Fazem aí a letrinha Y soma maiúscula e a letrinha Y minúscula E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. O Tia, agora se me arrebentou. O que? O Tia já acabou. Nossa, muito bem, Arco Campos. O Arco Campos já acabou. O que foi, José? O Tia já está sendo bem clarinho e eu tenho problema de vista. Eu não consigo ver direito. O que é que eu coloco aqui no computador para você ver? Deixa eu colocar aqui para você acompanhar. Eu estou tentando achar essa letrinha aqui. Não estou achando. Eu já estou no de baixo. O que eu estou falando? Vou colocar aqui para você ver. É. É esse daqui que você está fazendo ou é o de cima? É o de cima. Vou colocar aqui bem grande para você conseguir enxergar. O que é fácil? O que é fácil? É. 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 Tchau, tchau. Você acabou o desenho ou acabou a letrinha Y? Ah, muito bem, Milena. Parabéns. Tchau, tchau. É muito fácil. Agora eu vou colocar o meu nome. É muito rápido, né? Isso aí é muito fácil para vocês. Vocês já estão craques. Tchau, tchau. Vamos aí, esperar os amigos terminarem. Tchau, tchau. Não, eu vou lá amanhã, tá bom? Tá bom. Já tá aqui, pai. Tchau, tchau. 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 O quarenta e cinco O quarenta e seis E vimos aí semana passada o quarenta e sete Hoje nós vamos aprender o quarenta e oito O número quarenta e oito seria o quatro com qual número? Oito 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 Oito, muito bem Então nós temos aí o número quarenta e oito Que é o número quatro com o número oito A família do número quarenta O quatro e seis Estar na frente Porque é a família aí do número quarenta Nós vamos pegar aí a folhinha Vamos pegar aqui esta folhinha Vocês vão continuar escrevendo aí o número quarenta e oito O número quarenta e oito Depois vocês vão completar aí a família do número quarenta Temos aí o quarenta, o quarenta e três O quarenta e seis Vocês vão aí completar os números que estão faltando Depois vão pintar aí o número quarenta e oito O presentinho aí que tiver o número quarenta e oito Vocês vão pintar Aí depois a gente vai fazer o de baixo, tá bom? Fazem aí a parte de cima Aí vocês vão acabando E a gente vai fazendo a parte de baixo Tia, já acabei Nossa, mas você está muito rápida Nossa, que lindo Você fez a parte de baixo também? Ah, muito bem Fico com vocês, estão muito espertos Olha, o Arthur Campos também acabou tudo Muito bem, Arthur Fico com vocês Oi, os caras estão andando em fogo Eu morrei Oi? Os caras estão andando em fogo alto Que dá vontade de estampanar com os caras deles Tá vendo? Toma, é Deixa eu aprender Depois que vocês fizeram aí o número quarenta e oito Vocês vão completar aí a família do número quarenta Pintar aí o presente que tem o número quarenta e oito E depois, no dever de baixo E depois, no dever de baixo Vocês vão aí, ó Colocar o número que vem antes Ou o número que vem depois Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei agora, tia Você não vai dar pra ver o quarenta e oito Não esqueçam Muito bem, Arthur Mendonça Parabéns Vamos esperar aí Enquanto tem amigo acabando aí Eu vou perguntar pra cada um Qual que é o número que vem antes Ou o número que vem depois Quero ver se vocês estão sabendo mesmo Ou se vocês pegaram colinha aí Pegaram colinha da mamãe aí Ou do papai Quero ver Sara, um número muito fácil O que vem aí antes do número Muito bem, Elisa Um Ela nem acabou de falar O que vem aí antes do número dois Um Ah, esse era muito difícil, né, Sara? Nossa Era nada Era fácil Esse era muito difícil Vamos ver aí Outro amigo Arthur Mendonça O que vem aí depois do número dez? Onze Onze Muito bem José Guilherme José Guilherme José Guilherme O que vem aí depois do número vinte e quatro? Vinte e quatro Muito bem, José Guilherme Arthur Campos O que vem aí depois do número dezoito? Dezenove Dezenove Muito bem, o dezenove Isso mesmo Milena O que vem aí depois do número cinco? Ah, essa é muito difícil Depois do número cinco? Isso O seis O seis Muito bem Elisa O que vem aí depois do número vinte? Vinte e um Olha aqui no número vinte e um Isso mesmo Vinte e um E antes aí do número quarenta e oito É o número Quem sabe? O que vem antes do quarenta e oito? Quarenta e sete Quarenta e sete Muito bem Vocês estão muito craques Estão sabendo de tudo Já estão podendo ir para o primeiro ano Vocês estão aí muito espertos A tia Oi Saber que o aniversário do meu pai está chegando Falta É depois De amanhã Depois de amanhã Nossa, está pertinho Elisa Papai vai ficar aí mais velho Ficar de idade nova É o três e o cinco O três e o cinco Nossa, que legal Vamos pegar aí o nosso livro Lá na página sessenta e três Que é o seis e o três Tia, qual que é a página mesmo? Sessenta e três O seis e o número três Vocês lembram aí do nosso material dourado? Vocês lembram aí o que significa essa barrinha aqui inteira? Quem que lembra? Uma dezena Uma dezena Uma dezena Uma dezena E uma dezena tem quantos quadradinhos mesmo? Dez 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 Muito bem Então Uma barrinha Uma barrinha É uma dezena E cada barrinha contém aí dez quadradinhos Então vocês vão pintar aí pra mim De azul Ó, vão pintar de azul Seis dezenas Dezenas Então vocês vão pintar aí Seis barrinhas Sim, eu já fiz Inteira De azul De azul Muito bem Tem, tem amigo que também já fez Então vocês vão pegar aí o lápis de cor azul E vão pintar seis dezenas Uma dezena é uma barrinha inteira Então vocês pintem aí seis barrinhas inteiras Pode ser ou em pé ou deitado Vocês que sabem Terminei! Nossa! Pintou com capricho? Ó É muito fácil Pra quê? Porque todo mundo pega o lápis de azul E já faz assim, ó Pintar as barrinhas é fácil, né? Muito bem Mas eu borrei um burrito Só dei uma Muito barulhinha Vamos só esperar os amigos Terminarem de pintar o azul Que eu vou falar pra gente pintar o amarelo E aí Em Vem Depois que vocês pintarem Seis barrinhas de azul Vocês vão pintar Oito quadradinhos De amarelo Só oito quadradinhos Separados Vão pintar oito quadradinhos Não, meu amor Nós pintamos a barrinha De dezena Agora nós vamos pintar somente Oito quadradinhos Não é oito barras São oito quadradinhos Agora entendi Só oito quadrados Sem pintar assim? É, só oito Antes a gente pintou seis barrinhas Agora nós vamos pintar Apenas oito quadradinhos Agora entendi Aquela lá a gente só pintou Isso, as lovinhas Agora você não precisa pintar Você só vai pegar um Uma coisa amarela E você vai pintando quadradinho por quadradinho Só oito? Tá Se eu for num Noventa e nove Um cem mil Pintem aí Oito quadradinhos amarelos Terminou Terminou Não Nossa, deixa eu ver como que ficou Muito bem Isso mesmo Quem acabou de pintar aí Tudo Vocês vão contar aí Quantos quadradinhos Vocês não pintaram Tira a posse no banheiro? Pode Lembrem aí Que cada barrinha Tem dez quadradinhos Tá? Pra ajudar aí na conta Eu achei Não tem dez Não tem dez Seis anos Nas costas Ainda chora Contem aí Eu queria dormir Lá no travesseiro dele Eu puxei assim Meu amigo Você tá chorando Você tá parecendo um bebê? Deixa eu ajudar os amigos A contarem aqui Ó Vocês pintaram aí Os quadradinhos de amarelo E os quadradinhos de azul Se numa barrinha tem dez Nós vamos contar assim Ó Dez Vinte Trinta E mais os dois quadradinhos Que sobraram Que formou aí o trinta Um Trinta e dois Então ficou aí trinta e dois Quadradinhos sem pintar Marinho Trinta e dois Aí vocês vão contar aí a parte de baixo Tá bom? Contem aí quantas unidades tem Quantas dezenas tem Lembram aí ó Que uma barrinha são dez Então pra ajudar A gente vai colocar os quadradinhos aqui Isso Vocês vão contar E colocar no quadradinho do ladinho aqui E aí Obrigado. Tia, já acabei. Nossa, muito bem, Arthur Mendoza. Hoje eu vou ficar um ano comprando esse daqui. Olha só, mas você tem que lembrar que uma barrinha tem dez quadradinhos. Então você conta assim, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta as barrinhas. Hoje eu contei como? Um, dois, três, pá. Seis, pá. Nove, pá. Trinta e um, pá. Eu contei assim, ó. Mas tá certo, é? Sim, já acabei. Acabou de contar aí, Milena? Ah, muito bem. E você terminou seu desenho? Eu não estou entendendo nada. Eu vou fazer... Mostra aí para a Tia Bia, então, seu desenho. Vou te ajudar, José. Espera aí que eu vou te ajudar. Ai, que lindo. Conta para mim seu desenho. Próximo. Primeira família, pesquisa, morre e vacina. Ai, que lindo. Muito bem, Milena. Então, vamos aí ajudar o José a terminar aqui a parte de baixo. Quantos quadradinhos tem aqui? Esse é muito fácil. Quantos que é o que tem o primeiro? Três. O outro tem seis, o outro tem nove. O primeiro tem três. O segundo tem quantos, José? Seis. O outro tem nove. Seis. E o outro tem? Nove. Seis. Nove. 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 Muito bem, Arthur Campos. Agora, nós vamos contar aqui embaixo, ó. Se uma barrinha tem dez. Isso, nós vamos contar de dez em dez. Dez, vinte e trinta. Muito bem. Aqui, eu não conto em trinta e um. Não, só trinta. Não tem um separado aqui? Só tem três barrinhas completas. Tem uma ideia. Arruma aí pra gente fazer o outro. Caramba. Vamos contar tudo de novo desse daqui. Não, nós vamos fazer juntos aqui, ó. Aqui tem trinta. Agora, nós vamos contar o outro, ó. Cada barrinha tem dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e um. Porque temos uma unidade aqui sobrando. O cinco e o um. Agora, nós vamos contar aí o último. Cada barrinha tem dez. Dez, vamos lá. Dez, vinte, trinta, quarenta. Agora, nós vamos contar separados. Quarenta e um, quarenta e dois. Quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis. Quarenta e sete. E, já acabei. Muito bem, Sara. Eu precisava ver aqui, ó. Unidade de dezeno. Unidade de dezeno. Oi? Eu vou... Quarenta e sete. Quarenta e sete. Vamos lá. Vou fazer aí a chamadinha. Eu vi o... Eu vi o... Arthur Campos. Arthur Campos lá na porta da escola esperando a... Milena. A Milena pra tomar uma Coca-Cola. Esquindolele. Esquindolele. Eu vi o... Quem que eu vi? Ih, esse nome é de ninguém. José Guilherme. O José Guilherme. É o José Guilherme. Ai, ai, ai. Lá na porta da escola esperando a... Para. Para pra tomar uma Coca-Cola. Esquindolele. Esquindolele. Lá, lá. Eu vi o... Arthur Mendonça. Arthur Mendonça. Preciso. O Arthur Mendonça lá na porta da escola esperando a... Elisa. A Elisa pra tomar uma Coca-Cola. Esquindolele. Esquindolele. Lá, lá. Ah. Então, a nossa aula fica por aqui hoje. Beijo. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau, Sarah. Tchau. Arthur Campos. Tchau, Arthur Campos. Tchau, Milena. Tchau, Milena Tchau, Tinha Tchau, Milena